Olá a todos, quero aproveitar esta oportunidade para comparar duas carabinas militares de grosso calibre e de repetição manual, a K-31 e a Mauser Kar 98. O quê? São armas incomparáveis, como posso usar compará-las? Apesar de serem armas muito diferentes, acho que têm bastantes pontos em comum e que poderão interessar aos mesmos tipos de atiradores e por isso, para mim, justifica-se a comparação. Vou abordar este tema do ponto de vista de um atirador em Portugal que gosta de armas militares antigas e as pretende preservar, mas que gosta de as disparar regularmente. Será uma abordagem orientada para a utilização prática das armas e não tanto de cariz histórico ou militar. Estas armas podem ser adquiridas em Portugal por detentores da licença para uso e porte de arma de caça, classe C, de colecionador e de tiro desportivo em conjunto com a licença federativa B ou C. Desde sempre que quis comprar uma Mauser Kar 98 K, ou uma das suas variantes, pelas mais variadas razões, que vão desde o seu peso histórico ao mecanismo de ferrolho e à possibilidade de participar nas provas de carabina de ordenança da FPT. Como devem calcular, logo que conseguiu obter a licença federativa B, comprei imediatamente uma K-31. Então porquê é que alguém que sempre desejou uma Kar 98 acaba com uma K-31? A resposta mais óbvia está relacionada com o preço. Uma K-31 em excelente estado e com os números de série todos certos, custa significativamente menos que uma Mauser em bom estado, mesmo sem os números de série coincidentes. Para além disto, cada munição de calibre 7,5x55mm custa cerca de metade do preço de uma em calibre 8mm Mauser. Como disparo bastante nas provas e nos treinos, este foi um fator decisivo na escolha da K-31 face à Kar 98. Para além do preço, a precisão também teve bastante peso na escolha da K-31, que a idêntico estado de conservação é considerada mais precisa que a K-98 por inúmeros atiradores. Foi advertido por vários atiradores desportivos para o facto de haverem muitas Mauser que não agrupam bem. Isto pode dever-se ao mau estado do cano, ao mau estado geral das armas ou ao gatilho muito pesado. A K-31 é também mais evoluída tecnicamente que a K-98. Disponha um carregador amovível com capacidade para 6 munições, face ao depósito fixo da Mauser com capacidade para apenas 5 munições. Também considero o modo de operação da K-31 mais evoluído tecnicamente que o tradicional ferrolho rotativo da K-98. A K-31 não tem ferrolho tradicional. No seu lugar tem um manubrador linear para um obturador de cabeça rotativa. O acionamento linear do manubrador da K-31, extremamente suave, torna a sua operação mais simples, agradável e rápida. O gatilho da K-31, que já considero pesado, é infinitamente melhor que o da K-98. Só conseguirei ser competitivo nas provas de carabina de ordenança com a Mauser quando substituir o gatilho de origem por um gatilho da Timney. Depois de feita esta alteração, a K-98 ficará com um gatilho semelhante ao da K-31. Ainda do ponto de vista da competição, considero as miras da K-31 bastante superiores às da Mauser. E para além das miras abertas, é também possível instalar facilmente miras diópticas e telescópicas sem fazer quaisquer alterações à arma. Na Mauser, é necessário fazer alterações à arma para se instalar em outro tipo de miras. A K-31 foi concebida como um instrumento de precisão, uma arma de competição adaptada à utilização militar. Enquanto que a K-98 foi desenhada para ser produzida em massa, de forma rápida e barata, ou como diz um amigo meu, foi feita para conquistar o mundo. Então e a Mauser não tem nenhumas vantagens face à K-31? Tem, claro. A estética é claramente mais apelativa que a da K-31. Acho a caixa da 4 e o manubrador da K-31 muito pouco apelativo esteticamente. Para além deste pormenor, considero, no geral, a K-98K mais bonita que a K-31. A K-98 é reconhecida por inúmeras pessoas que já a viram no cinema, em documentários e até mesmo em videojogos. Já a K-31 é uma perfeita desconhecida. Os Airsofters têm um fascínio quase doentio com a K-98, enquanto que mostram grande apatia para com a K-31. O Cool Factor da K-98 é imensamente superior à da K-31. O peso histórico da K-98 é também muito superior à da K-31. Diversas variantes da Mauser foram adotadas por exércitos de inúmeros países, incluindo Portugal. A K-98 foi protagonista de várias guerras e ajudou a escrever a história mundial. Já a K-31 nunca foi utilizada em nenhum conflito militar, nem foi adotada pelas forças armadas de nenhum país, à exceção do seu país de origem, a Suíça. Foram produzidas mais de 14 milhões de exemplares da K-98, face a apenas meio milhão de exemplares da K-31. Talvez a maior vantagem da K-98 face à K-31 seja o seu forrolho. Sim, eu sei que apontei o forrolho e o modo de operação como vantagens da K-31, mas isto torna a K-31 mais complexa, mais cara de produzir e discutivelmente menos robusta. Ainda hoje, o forrolho da Mauser é copiado e utilizado em muitas armas de repetição, nos mais variados calibres. Isto atesta perfeitamente a qualidade e robustez do seu design. O sistema da K-31 não foi copiado ou utilizado em nenhuma outra arma. O peso e a ergonomia também são pontos fortes da Mauser. Associada à ergonomia, tenho que referir a menor sensação de recuo na Mauser quando comparada com a K-31. Uma vez que a Mauser dispara um cartucho mais potente e é mais leve que a K-31, só posso explicar esta sensação com a ergonomia superior da K-98. A maioria dos atiradores que experimentam ambas as armas prefere disparar a Mauser. No meu caso particular, prefiro a K-31 porque consigo melhores resultados com ela. Em relação ao prazer de utilização, não tenho qualquer preferência. O sistema de municiamento por clipes também é melhor na Mauser. Apesar dos clipes da Mauser terem apenas capacidade para 5 munições, a sua operação é bem mais fácil e rápida. Depois de retiradas todas as munições do clip, basta fechar o forrolho para que este seja injetado das suas guias na caixa da colatra sem se danificar. No caso da K-31, os clipes têm a capacidade para 6 munições, mas como o carregador está muito fundo na caixa da colatra, a 6ª munição é difícil de prender no carregador e, se esta ficar solta na caixa da colatra, irá provocar um encravamento por dupla alimentação. Para além disto, é necessário retirar o clip antes de fechar o obturador para não o danificar nem causar encravamento. Ainda no campo de ergonomia, a Mauser volta a ganhar no acionamento da segurança manual. É possível acioná-la com o polegar da mão direita sem modificar a forma como se empunha a arma em posição de disparo. Na K-31 é necessário retirar a mão da empunhadura, introduzir um dedo na argola da segurança, puxá-la e rodá-la para a posição de fogo. Para terminar o capítulo das vantagens da K-98, tem que apontar o calibre, não potendo comparar as características balísticas do calibre 7,92x57mm com as do 7,5x55mm. Quero apenas referir que existe muita mais disponibilidade comercial de munições 8mm Mauser do que de 7,5mm Suisse. Neste momento, apenas conheço um armeiro em Portugal que comercializa o calibre 7,5x Suisse. Pelo contrário, a maioria dos armeiros vende munições de calibre 8mm Mauser. Para concluir este comparativo de armas incomparáveis, quer dizer que ambas têm vantagens e desvantagens sobre a sua concorrente. Pessoalmente, estou muito satisfeito e orgulhoso por poder usufruir das duas, não tendo preferência por qualquer uma delas. São peças muito importantes na minha coleção. Aproveito para pedir sugestões para futuras aquisições de armas militares deste género. De preferência, num calibre disponível comercialmente ou, pelo menos, com componentes para recarga de fácil obtenção. Não portendo armas raras nem muito caras que me façam sentir remorsos ao dispará-las. Espero que tenham gostado deste comparativo. Se gostaram, por favor partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, subscrevam o canal. Ah, e não se deixem apanhar. E lembrem-se, subscrevam o canal.